Capítulo 17 Sede Perfeitos Caracteres da Perfeição Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para ser desfilhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão ao que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade, destrói, ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior, maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão da extensão do amor ao próximo. Eis por que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime, lhes disse, sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. O Homem de Bem O verdadeiro Homem de Bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. o egoísmo ao contrário calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos sem distinção de raças nem de crenças porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as conficções sinceras e não lança um anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. não se compraz em procurar os defeitos dos outros nem em pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito nem os seus talentos às expensas de outrem. Pelo contrário aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte nem com os seus predicados pessoais porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa mas não abusa dos bens que lhe são concedidos porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição sumalterna. O subordinado por sua vez compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem enfim respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza como desejaria que os seus fossem respeitados. esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz as demais. os bons espíritas o espiritismo bem compreendido mas sobretudo bem sentido conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão pois um e outro são a mesma coisa. o espiritismo não cria uma nova moral mas facilita aos homens a compreensão e a prática moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos porém dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral ou se os compreendem não os aplicam a si mesmos por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações a clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo seria necessária então para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não pois veem-se homens de notória capacidade que não a compreendem enquanto inteligências vulgares até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances isso acontece porque de qualquer maneira a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral maturidade essa independente da idade e do grau de instrução porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado em algumas pessoas os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas o nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem a crença dos espíritos é para elas um simples fato que só modifica pouco ou nada das suas tendências instintivas numa palavra não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências apegam-se mais aos fenômenos do que a moral que lhes parece banal e monótona pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios sem indagarem se se tornaram dignas de penetrar os segredos do criador são afinal os espíritas imperfeitos alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções não obstante a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral o espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro os princípios da doutrina fazem-lhe vibrar as fibras que nos outros permanecem mudas numa palavra foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável um é como o músico que se comove com os acordes o outro apenas ouve os sonhos reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações enquanto um se compraz no seu horizonte limitado o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme parábola do semeador naquele dia saindo Jesus de casa assentou-se a borda do mar e vieram para ele muitas gentes de tal sorte que entrando em uma barca se assentou e toda a gente estava em pé na riveira e lhes falou muitas coisas por parábolas eis aí que saiu o que semeia a semear e quando semeava uma parte das sementes caiu junto da estrada e vieram as aves do céu e comeram outra porém caiu em pedregulho onde não tinha muita terra e logo nasceu porque não tinha altura de terra mas saindo o sol se queimou e porque não tinha raiz se secou outra igualmente caiu sobre os espinhos e cresceram os espinhos e estes a afogaram outra enfim caiu em boa terra e dava fruto havendo grãos que rendiam a cento por um outros a sessenta outros a trinta o que tem ouvidos de ouvir ouça ouvi pois vós outros a parábola do semeador todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração este é o que recebeu a semente junto da estrada mas o que recebeu a semente no pedregulho este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto porém ele não tem em si raiz antes é de pouca duração e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra logo se escandaliza e o que recebeu a semente entre espinhos este é o que ouve a palavra porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa e o que recebeu a semente em boa terra este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto e assim um dá cento e outro sessenta e outro trinta por um a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do evangelho quantas pessoas há na verdade para as quais eles não passam de letra morta que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto outra aplicação não menos justa é que se pode fazer as diferentes categorias de espíritas não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais não tirando dos mesmos nenhuma consequência pois que neles só veem um objeto de curiosidade dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas interessando-se apenas enquanto lhes satisfazem a imaginação mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes que acham muito bons os conselhos e os admiram mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos destes finalmente para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos instruções dos espíritos o dever Lázaro Paris 1863 o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros o dever é a lei da vida encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de ser cumprido porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração suas vitórias não tem testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio o aguilhão da consciência esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta mas ele se mostra quase sempre impotente diante dos sofismas da paixão o dever do coração fielmente observado eleva o homem mas como precisar esse dever onde ele começa onde acaba o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos Deus criou todos os homens iguais para a dor pequenos ou grandes ignorantes ou instruídos sofrem todos pelos mesmos motivos a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer não existe o mesmo critério para o bem que é infinitamente mais variado nas suas expressões a igualdade em relação a dor é uma sublime previsão de Deus que quer que seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos o dever é o resumo prático de todas as especulações morais é uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta é austero e dócil pronto a dobrar-se as mais diversas complicações mas permanecendo inflexível diante de suas tentações o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo é a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa o dever é o mais belo galardão da razão ele nasce dela como o filho nasce da mãe o homem deve amar o dever não porque ele o preserve dos males da vida aos quais a humanidade não pode subtrair-se mas porque ele transmite a alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento o dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa porque ela deve repletir as virtudes do eterno que não aceita um esboço imperfeito mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos a virtude cardeal morlou a virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem ser bom caridoso trabalhador sóbrio modesto são as qualidades do homem virtuoso infelizmente são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso pois lhe falta a principal qualidade a modéstia e sobra-lhe o vício mais oposto o orgulho a virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se temos de adivinhá-la mas ela se esconde na sombra foge a admiração das multidões são vicente de paulo era virtuoso o digno cura de ars era virtuoso e assim muitos outros pouco conhecidos do mundo mas conhecidos de deus